Nação, saltações urnegras, nesse vídeo eu vou falar com você de Ayrton Lucas sendo vendido, vou falar também sobre Marinho que graças a Deus reincidiu seu contrato com o Flamengo e já deixou o Mengão, vou falar sobre o Ilharão, vou falar também sobre uma premiação aí que o Flamengo foi eleito com o número 1, o maior e o melhor clube do Brasil, mas antes eu quero começar falando a seca da Darlene. Quem é Darlene? Darlene é a capitã do Flamengo, do time feminino, isso mesmo. O Flamengo jogou sábado contra o Santos, quarta e de final do Campeonato Brasileiro Feminino, infelizmente o time do Santos é um bom time, o Flamengo teve vários erros individuais e sim, perdeu o jogo para o Santos por 3 a 1. A Darlene, ao ser substituída, ela estava ali no banco, torcedores atrás ali, começou a gritar, a xingar, ela foi, virou e fez um gesto obsceno, aquele dedo do meio, que todos nós sabemos. Daí, cara, isso repercutiu muito mal, por quê? Porque o maior patrimônio do Flamengo é a nação, o maior patrimônio do Flamengo sou eu e é você, o maior patrimônio do Flamengo somos nós, torcedores conhecidos como a nação rubro-neira, ela não pode virar e fazer isso para a nação, que viajou quilômetros e indo lá para a volta redonda, porque o jogo foi lá em volta redonda, interior do Rio, apoiar a equipe. Só que, por outro lado, o futebol feminino do Flamengo já vem recebendo muita pressão por títulos, porque o Flamengo não tem o melhor time, mas o Flamengo tem jogadoras caras. Porém, o Flamengo não tem o melhor time, mas o Flamengo tem muitas estrelas. Só que nós sabemos que no futebol isso não é o suficiente. No futebol é necessário treinamento, no futebol é necessário conhecimento, no futebol é necessário entrosamento, não é só trazer os melhores e colocar para jogar junto. Quem não lembra de Romário Sábio e Edmundo? No papel, claro que era o melhor ataque do mundo, mas dentro de campo, foi eleito o pior ataque do mundo. Então, sabemos que o futebol feminino não está acostumado também a jogar com torcida, cheio o estádio, não estão. Então, só por isso, Darlene, eu vou te desculpar. E, claro, principalmente na ação, porque ela veio a público e pediu perdão. Isso mesmo. Ela disse que a torcida organizada do Flamengo, a maior parte da nação do Flamengo, estava lá do outro lado, ali era um torcedor isolado. Mas, independentemente se seja um ou dois ou três, torcedor isolado é um torcedor. E o torcedor paga ingresso, Darlene, tem direito de fazer o que ele quiser, manifestar a sua indignação o como ele quiser. Mas você veio, pediu perdão, disse que errou, disse que estava chateada com a derrota e ainda tinha alguém na sua mente, eu entendo. Mas, enfim, aprendeu, né? Está tranquilo? Passou a régua? Não mexe mais com a nação. Vida que segue, Darlene, dá para virar para cima do Santos lá? Eu acredito. O Flamengo vai vencer 2x0, vai levar para os pênaltis e vai passar nas penais da arte, tá bom? Eu te perdoo, Darlene. Comente aí se você perdoa, Darlene. Falando de assunto, eu vou falar dele. O Ilharão, que disse que quer voltar para o Flamengo. Pois é, meus amigos, o Ilharão acabou de ser campeão da Copa da Turquia. Leve, amigo, lá na Turquia pelo Fenebach, ex-clube de Jorge Jesus, ô, Jota Jota, Mister, Jota Jota e o Ilharão. Chegou ontem lá no Ninho do Urugu, meu amigo, ó. Ele foi, tirou foto, abraçou jogadores, matou o saudade. E no final ele disse, sonho ainda em dia, voltaram melhor. Cara, e eu quero saber de você. Queria novamente o Ilharão no Flamengo? Gostaria de ter novamente o Ilharão no Flamengo? Comente que eu quero saber o seu comentário, cara. Eu vou te falar com você uma coisa. Eu não sei te responder essa pergunta. Até porque eu vou ser do contra aqui. Eu sempre gostei do futebol do Ilharão, cara. Sério, ninguém fica no Flamengo sete anos se não tiver qualidade. Ainda de ser titular, com todos os treinadores. Todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, o Ilharão foi titular. Diferentemente do Rodinei, que ficou sete anos, eu vou jogar os últimos seis meses. Então, desejo do Ilharão aí. Ah, ele se vê que pode ficar pra lá, mas de qualquer forma. Desejo do Ilharão toda sorte do mundo. Vale lembrar que o Flamengo treinou ontem. O técnico Jó Sampaoli pegou muita intensidade e finalizações. Bateu muito nessa tela de finalizações. E a excelente notícia é que Gabigol começou a transição do Departamento Médico para o CAM. Ou seja, o Gabi voltou, meus amigos. É, isso é muito importante. Até porque quinta-feira já tem mingão, hein? Não sei se o Gabigol vai estar apto para esse jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Lá em Bragança Paulista, 21h30. Mas conhecido como 9h30 da noite. Porém, todavia, entretanto, a excelente notícia é que ele já retornou, né? Bora falar aqui agora de gramas no cofre do Flamengo. Isso porque saiu a pesquisa que o Flamengo é o clube número 1 da América do Sul em vendas de jogadores. O Flamengo arrecadou em 10 anos 288,1 milhões de euros. O que dá aí 1 bilhão e 500 milhões de reais. E depois pergunta de onde vem a grana do Flamengo. A resposta está aí, vale lembrar que o Flamengo gastou 1 bilhão em contratações. Mesmo assim, sobra 500 milhões. 500 milhões é quase a metade do estádio. Cadê o estádio? 500 milhões é a dívida quase toda paga. Cadê o estádio? É, meus amigos, o Landir fica comprando esse, querendo vender essa ideia. De que para ter estádio tem que vender o Flamengo. Fazer o Flamengo virar safo, não caia nessa não. Os números estão aqui, ó. Basta querer fazer, meus amigos. Basta querer fazer, beleza? Antes de eu falar de Marinho, vou falar aqui de Ayrton Lucas. Isso porque a Roma, a notícia que saiu pelo Romano, o fera brava das notícias, é que José Mourinho pediu Ayrton Lucas. E eles estão formulando uma proposta de 12 milhões de euros. O que vale a 62 milhões de reais. Rapaz, se chegar... Vou até dar uma passadinha aqui porque eu acho difícil segurar, hein? 12 milhões de euros, Ayrton Lucas. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que vai dar nisso? O Flamengo pagou 7, 36, né? Aí 36 em 36 dá 62, né? É o dobro, né? Eu acho que se chegasse a proposta da Roma, dificilmente o Flamengo diz não, hein? Eu acho difícil o Flamengo dizer não. Aguardar, né? Pra ver, porque... Esse Fabrício Romano, o cara é fera, né? Geralmente o cara não erra, não. Então... Bora aguardar, né? Pra ver se chega ou não chega, né? Enfim, Ayrton Lucas tá despertando corações. Fala que é Juventus, que é um jogador. Fala que o El Madri, que é um jogador. Eu acho que vai ser um jogador muito difícil. Segurar, tá na seleção brasileira agora. Enfim. Matheus França, Pedro e Ayrton Lucas estão aí, ó. É, na praça. Vamos mudar de assunto, eu vou falar de Marinho. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se não deixou o teu like ainda, por favor, menos o like, né? Pelo menos um like. A gente fica aqui também, plá, 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 plá. Pelo menos um likezinho, dá essa força pra gente. Bom, vou falar de Marinho aqui. Sim, Marinho não é mais jogador do Flamengo. Vou repetir. Marinho não é mais jogador do Flamengo. Ele assinou sua rescisão contratual. Estar livre no mercado. O Flamengo não falou de números do jogador, mas sim o Marinho recebeu alguns milhões. Estima-se que o Flamengo aceitou a pedida do jogador, que era receber três salários. Ou seja, 2 milhões e 400 pra deixar o Flamengo. Marinho veio aí, postou um vídeo, pedindo desculpa, queria nada disso. É sim, Marinho. É sim. Lá que não você mentiroso, safado. Tuma vergonha nessa sua cara. É sim. Você pressionou sim. Você iria colocar na justiça sim. Então, cara, sem essa, vai com Deus. Deus que abençoa. E o Marinho ainda não fechou com Fortaleza. O Marinho está livre no mercado. Um beijo pra você. Fica com Deus. Se inscreva no canal, deixa o like. Não se esqueça do principal. Negócio, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, galera.